Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito pedido por vocês que é tan 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 vocês já olham muito tudo do vídeo né? Organizando os meus estojos galerinha eu vou usar dois estojos esse ano e eu vou fazer uma enquete vai estar aparecendo 15 mão de cartas é só clicar 15 mão de cartas que você vai direto para a enquete para você votar você usa um estojo ou mais do que um? eu nesse ano eu vou usar dois ano passado eu só usei um que era esse aqui esse ano eu vou usar dois por conta de algumas coisinhas que eu vou precisar eu quero agradecer a vocês pelos 1 milhão de inscritos e também pelos todos os recadinhos de melhores para mim um super beijo para todos vocês e eu já estou muito melhor estou gravando vídeo estou muito feliz tan 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 eu já melhorei galerinha eu estou super feliz mas infelizmente o papai ficou assim mas ele também já já vai estar melhor eu quero agradecer aos 1 milhão de inscritos hashtag 2 milhões de abelhinhas zangóis do zangóis do zangóis pra gente chegar rapidinho aos 2 milhões de inscritos igual a gente chegou a esses 1 milhão eu estou muito feliz muito obrigada pelos 1 milhão de abelhinhas zangóis no canal e hashtag 2 milhões de abelhinhas zangóis então bora lá então eu vou começar por esse estojo que ele é tipo jeans ele é muito bonito e se você quer eu mostrando mais detalhadamente clica aqui nesse izinho né, no card que você vai e quando você terminar de ver esse vídeo pra você ver o vídeo do meu material escolar 2018 que eu mostro as coisas mais detalhadamente então, vamos lá vou abrir aqui então, nessa primeira parte onde é que tem a decoração eu sempre faço isso de uma parte em uma e a outra parte sem outra na primeira parte tem lápis, borracha, caneta e essas coisas que a gente usa mais na aula do que pra decoração então, vamos começar galera, tem muita pessoa colocando também mas dúvida pra que caneta quarto ano pra quem não sabe eu vou pro quarto ano voltando interrompendo a mesma programação mas voltando mas quarto ano eu uso a caneta e tal galerinha na minha lista de material pediu uma caneta azul uma preta e a vermelha então eu trouxe eu trouxe duas uma preta e uma azul normal, né e as famosas que apagam porque se você errar você consegue apagar e apaga direitinho então é super legal bom vou colocar as canetas aqui embaixo vou colocar todas tem os lápis que eu exagero sim eu compro muito lápis sim porque depois de meio do ano vai tá tudo desse tamanho sim e então esses dois aqui são pra emprestar gente esses dois são pra emprestar e aí eu tava falando mãe eu vou deixar dois em casa e vou ficar com dois na aula mas que dois que eu vou levar eu vou levar todos junto comigo porque não dá certo não eu gosto muito desses lápis eu comprei esse eu quero muito testar esse aqui é muito bonito esse é muito bonito esse é muito bonito e esses são pra emprestar o que a gente faz? levar tudo logo esse aqui eu vou deixar em casa resolvido eu tô olhando ali porque meio muito ali resolvido então tem essas borrachas tem essa de dado galerinha que é claro que vai ficar na minha no meu estojo né que eu vou colocar porque se a gente quiser brincar no meio da aula você brinca no meio da aula meus caseros são cheios de adedonha atrás pedra pra pé tesoura no caso aí você vai ficar brincando assim é muito legal eu gostei muito dessa borracha a gente tinha comprado gente e você esqueceu de mostrar o material de colar né sim depois a gente foi perceber e a gente comprou muito antes é e a gente tinha comprado numa lojinha a gente ainda nem morava na casa nova a gente tava prestes a morar é muito legal essa borracha gente se você for comprar ela é super legal e essa aqui eu quero muito tentar não usar ela pra apagar as coisas porque ela é muito bonitinha eu tô com dó de usar então vou colocar essas duas eu coloquei as três borrachas mas pode ser que ao longo eu tire e a de dadinho coloque alguma ou tire alguma eu só vou deixar o refil em casa mesmo porque sempre vai ficar manchando da ponta do lápis e tal então é por isso que eu vou deixar o refil em casa eu vou guardar ele num lugarzinho que eu não esqueça pra quando acabar eu colocar o refil a segunda parte vai ser de decoração para caderno tem tudo na mente ó decoração para caderno tem essas aqui que eu não vou colocar elas nos meus tos porque eu acho que as tampas delas soltam muito fácil muito rápido então eu vou colocar ela assim na caixinha que veio como é parecido com um estojinho assim eu vou colocar na minha mochila e vou deixar lá e na hora que eu quiser usar eu vou pegar tem essas canetas marca texto dois em gel os dois estão eu não vou mostrar o outro porque eu vou ter já não tem a mesma coisa as canetas de ponta fina da estabilo e aqui olha como eu falei gente tem essa aqui ai eu esqueci de um negócio e tem também os lápis neon que eu sou apaixonada por neon ano passado eu também pedi pra mamãe e eles são muito bons eu gostei galerinha eu esqueci de colocar na frente as minhas lapiseiras como eu esqueço das minhas lapiseiras eu não uso lápis eu uso muito lapiseira mas eu também uso lápis tem essas três aqui uita mas vocês vão falar como assim três tem essas duas e tem essa que é a minha preferida de todos vocês vão entender porque ela é a minha preferida gente ela é do youtube kids foi quando eu fui no youtube space ela é muito bonita eu gosto muito dela e eu vou colocar ela junto e as três coisinhas eu vou levar uma e as outras duas eu vou deixar em outro lugar e o meu apontador que eu vou levar esse e o meu apontador que eu vou levar esse aqui porque eu acho ele bem legal e essencial pra mim porque eu sempre quebra ponta aqui dentro aí vai ficar esses dois de fora e a cola e a tesoura eu tô muito esquecida já podemos já podemos fechar deixa eu guardar esse aqui e esse aqui técnica se você tem três apontadores se um lado for com menos você põe no outro lado bom galerinha como no vídeo do meu material escolar eu comprei dois eu comprei por engano porque eu tinha pegado esse primeiro eu falei uau tem essas cores vou levar quando a minha mãe me amostra esse de 60 é claro que eu vou levar o de 60 porque eu sou apaixonada por lápis de cor uau vou levar pá e esquecemos de tirar esse ninguém lembrou o que que acontece ele veio aqui pra casa mas como é só a louca dos lápis de cores eu deixei eles e o que que acontece como eles são com os cores bem parecidas ele vem esse aqui vem neon dourado e prateado aqui ó vou mostrar pra vocês como é que eles são o prata e o dourado que são diferentes desses assim desses daqui e os neon como você já virou tem neon mas são diferentes quando passam no papel aí eu quis muito trazer né botar eles aqui dentro esses aqui eu vou guardar pra usar no ano que vem ou se faltar no meio do ano ou perder ou ficar desse tamanho aqui eu vou usar desses aqui esses aqui é do ano passado eu tô reutilizando hoje porque ele tá em perfeito estado é eu vou colocar todos os lápis de cores aqui e depois eu vou colocar tudinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou então eu já acabei e ficou assim a fábrica de lápis de cor na verdade a fábrica colorida olha como ficou muito colorido galerinha vocês ainda vão pensar mas Duda ainda tem neon aqui até minha mãe falou mas Duda tem neon ali coloca os neons mas eu falei que eu quero que aqueles neons fiquem ali né pra eu usar tipo pra decorar o caderno não pra pintar e tal assim usar pra decoração já esses neons aqui vão ser pra decorar e eu gostei muito pra pintar pra pintar não vão ser pra decorar aqueles vão ser pra decorar e são muitos lindos e tem também aqui bom do outro lado não tem porque como é grande o estojo e com bastante espaço deu comenta aqui embaixo nos comentários se você quer o vídeo eu arrumo da minha mochila e bom esse é o jeito que eu arrumo meu estojo não sei como é que é o tipo de vocês deixa aqui embaixo se é por ordem de cor por ordem de tamanho comenta aqui quantos meus lápis ficam pequenos eu faço por ordem de tamanho mas enquanto eles estão novinho em folha eu faço por ordem de cores quando o estojo é assim quando ele não tem divisório eu taco logo então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreva no meu canal tchau ah também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no link do vídeo na caixa de descrição do vídeo um super beijo para todos vocês que me assistem tchau até os próximos vídeos se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau